Bom, Tenshinho, eu chamei você aqui hoje porque dizem que você é um pro player de Blox Tweet, então vamos fazer uma tier list das melhores frutas? Vamos, vamos. Então tá, mano, eu já vou falando, eu sou o nome do Blox Tweet, eu posso não saber o nome de algumas frutas, mas é isso, o seu nome ligado aqui é Spike. Essa aqui é Spike mesmo? É Spike, mano. É Spike mesmo, cês era. É. Mano, a Spike pra mim é horrível. D, nunca vi alguém usando Spike. Tá, eu vou deixar você colocar na D, vai. Ela é boa, mano. Não, não, não é boa não. Ela é ruim? Beleza, então. Tá, essa daqui é a fruta da barreira, certo? É. Essa aí, mano, ó, na minha opinião... Pode falar. Você tem que saber jogar com ela, tá ligado? Cara, eu colocaria ela em C ou B, mano. Então, eu colocaria ela em C, porque você tem que saber jogar com ela e tal. Cara, eu só vi uma pessoa jogando com a da barreira e foi o Breno, tá ligado? E o Breno jogou bem, então coloca ela em C. C, tá. Cara, a Buda eu coloco em S. Depende. Pô, mano, ela é uma das melhores... Ela é a melhor fruta de farms e tem gente que joga muito bem em PvP com ela, cara. Tem muito bom time hater de Buda. É muito fácil de calter a Buda, é isso que é a parada, mano. Sim, que nem uma mago que altera ela, né? Uma magma, uma love, uma dragon, uma soul. Ou uma ice também. Mas, tipo, eu deixaria ela em S, porque a capacidade de farm dela é muito, muito gigante, né? E também dá pra combar muito, tipo, com a Electric Cloud também fica um combo bem legal, velho. E com alguns outros itens também do jogo que puxa. Raid e tal, essas coisas muito boas. É, pô, a Buda... Melhor fruta de farms, não tem como. Pô, se você tirar ela no primeiro mundo e no segundo você up em um dia, então coloca ela no S. Tá, essa daqui é a fruta do bug. Nem lembro o nome dessa fruta. Qual o nome dessa fruta? Deixa eu dar um help. É choppy. Choppy? É. Cara, ela é legal pro primeiro mundo, porque ela é como se fosse uma logia, né, mano? No primeiro mundo. Eu deixei ela em B, por causa que no segundo mundo todo mundo usa espada, velho. Ah, sim. E no primeiro mundo quase todos os NPCs também usam. Não, 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 não. É, mas como tem muita fruta atualmente no Blocks Fruit, eu vou deixar ela em C. Também deixei ela em C. E atrás da barreira, atrás da barreira. Barreira. Cara, domínio. Eu vi poucas pessoas usando, dizem que é boa, eu nunca usei. Dizem que despertada ela é muito roubada. Eu já vi alguns vídeos também de pessoas usando ela. Não tem nem despertada. Não tem? Não. Então eu passando informação fake, B. Dane-se. Mano, ela é... Eu deixei ela em B só por conta que... Ela é open, mano. Ela tem um grande nome. É, sim, mas, pô... É B quase indo pro C, eu acho, hein, cara? Não, é um B... É um B bem B, mano. É um B pra baixo. Bem B. E a Shadow? A Shadow eu coloco o A, mano. Ela dá pra combar muito. Eu já vi muita pessoa combando o Shadow com o Dark Blade. Tipo, puxando com a Shadow e arrebentando com a Dark Blade. Exatamente. Eu tenho essa dúvida, mano. Entre S e A. Porque ele é boa pra PVP, mas pra farm não é tão interessante assim. Eu coloco o A porque eu vejo muito o Balthunter usando a Shadow. Então eu acho que a A. Diamond C, na minha opinião. Porque ela é uma Buda pior. Eu acho que não, hein, mano? Em B? Mano, deixa ela em B, mano. É, pode ser. E ainda na frente da Contra. Sabe por quê? Por causa de duas paradas. Três paradas. Primeiro, resistência dela. Ela é boa pra farms. Ela é boa pra farm. E a segunda coisa é que tem que você bugar ela com a Buda. Então sua resistência é gigantesca. Ah, é mesmo. Tem o bug com a Buda, né? Pô, uma boa. Então eu vou deixar ela aqui. Pô, é verdade. Dor. A Uber do Blocksuite. Cara, eu coloco ela em B porque eu vejo muito o Balthunter jogando com ela também. Mano, eu deixo ela em S, mas... É que você é o melhor pro player dela, né? Então, né, mano. Cara, eu coloco ela B pra A, mano. Pra mandar bem real. Eu colocava ela no mínimo na A, velho. No mínimo. Não, eu acho que eu deixo ela no B pra A, hein? Porque ela é boa pra combar. Ela tem uma dimensão que você fica invencível. E ainda por cima, a movilidade dela é muito boa, velho. Então, eu já vi muitas pessoas combando ela com o Electric Claw. E com espada também. Então. Mas eu deixo ela, acho que no... Ah, difícil, cara. Vai, vai. Vamos colocar B pra A. Pode ser, tipo... Um B, mas quase... A Doug. Vou deixar pensar essa, mano. Doug, eu deixo o A, hein, mano? Mano, eu deixo o A pelo nome. Ela não é essas grandes coisas aí, não, mano. Não, porque eu acho que se eu sou... Se eu sou a Doug, eu teria que subir a door, mano. Então, eu acho que eu deixaria assim, ó. Doug, B e door, A, eu acho, hein? Não, não. É exagerou, mano. Você acha que não? Tipo, se deixar as duas assim na minha escala. Eu acho que é... Mano, a Doug, com certeza, é A. Doug, A. É, ela é uma fruta bem forte. E vai chegar ao despertar dela no update, né? Aham. Ela é A, A mesmo. A Dark é pra S, tá ligado? Sim. Ela é A, A mesmo. Sim, sim. A door é uma A, A também. Mas, deixa ela em B. Deixa ela em B. O pessoal vai comentar aí. É, vocês comentam. Onde vocês deixaria a door e onde vocês deixaria a Doug? Cara, a Dragon não tem o que falar. A S, todo mundo sabe jogar de Dragon. Não tem como jogar mal de Dragon. É uma das melhores frutas, uma das que mais tem dano. E quando você vira dragão, você ainda pega uma resistência. Então, pô, Dragon S. Não tem o que falar. Pra PVP, ela é uma muito boa pra quem não sabe tirar PVP, mano. Porque é só você spamar. Pra tudo. É só você spamar. Você sobe pra cima com o dragão e fica usando Z. Muito broken. E agora, a Falcon. A Falcon, eu deixo ela em C, hein, cara? Ah, eu também, mano. Falcon em C, eu não tenho outra coisa. Pode falar. Se a barreira tem C... Ah, deixa... Eu ainda deixo ela atrás da barreira ainda. Pô, Mera. Mera, eu coloco acho que em B, hein. Eu colocarei ela em B também. B pra A. Porque a Mera, ela é muito boa no primeiro mundo. Mas depois dele, quase ninguém usa Mera. Nem despertada. Nada usa, mano. No segundo, mano. No terceiro, não. No terceiro, não. É bem difícil aqui usar Mera. Porque as pessoas preferem usar a Mago do que a Mera, tá ligado? Aham. Deixar a Mera aqui. Deixar ela em B também. E a da gravidade? Mano, C pra B. Mano, eu nunca vi ninguém usando ela também, mano. Mano. Acho que ela é até boa pra tirar um PPzinho assim, mano. Ela é uma fruta mais ou menos, tá ligado? Mas pelo fato de eu não ver ninguém usando ela, eu deixo ela na B e atrás da barreira. Aham. Assim. A Ice. A Ice eu acho que eu coloco em A. Ah, não. Tá louco? Cara, ela despertada é muito boa. Mano, Fire e Ice é literalmente o mesmo nível. São as frutas mais balanceadas, mano. Cara, é porque tipo, eu acho ela uma fruta muito boa pra farmar no primeiro mundo, porque ela é logique da espada, só ela é a Light. E eu acho despertar dela melhor do que o da Mera ainda. Mano, é ao contrário, velho. É ao contrário. A Ice é boa pra PVP e a Fire é boa pra farm. Pô, é que no primeiro mundo você vem com a espada dela, né, mano? Mas daí não muda nada, mano. Ah, vou deixar as duas do lado a lado, pode ser? Pode ser. Cara, aquilo eu coloco em D, velho. Ah, eu deixaria em... É, também. Pô, aquilo é horrível. Eu acho que, mano, duas frutas no D. Eu acho que só tem que ter duas frutas no D, mano. Três. Cara, você deixaria aquilo no C, então? É, no C, mano. Tá. Na sua opinião, Light, eu coloco o A. Mano, A pra... É, A. Ah, não tem o que falar. Fruta mais rápida do jogo, onde eu vou mais rápido, ela vem com a espada, aí o despertar dela não é tão bom, mas é bom. É tipo uma Dor, mano. É, eu gosto da... Mas que ela é boa pra farmar. É, sim, sim. Pô, a Love. Cara, eu coloco a Love no B, mano. Também. Eu já vi pessoas usando ela pra PVP. Balt Hunter jogando de Love, combando. Mas é uma fruta que só quem sabe jogar usa ela, tá ligado? Aham. Tá, agora Mago. Nossa, Mago é difícil, hein? Acho que eu coloco a Mago no S. Eu também, mano. Ela é a fruta que tem o maior dano do jogo. Ela é fácil de combar. Ela é fácil pro PVP. Ainda tem pessoas que combam muito bem a Mago com Dragon Tail e também com Electric Clown, né, mano? Uhum. Então, Mago no S. E a da Pata? Pô, a da Pata é boa também. Forte. Ah, mano. Mas eu coloco ela, acho que A pra B, mano. E você? Mano, mesma coisa, mano. Na verdade, nem A. Eu deixaria ela em B. B? Atrás ou na Festador? B pra C, mano. Então, assim. Pode ser, Fênix. S? É. S pra A. A pra S, na verdade. Não, eu coloco A pra S. Acima da Shadow. É um ou outro, mano. É que A e S são muito parecidas, mano. É um diferencial que muda. Muito boa. Por exemplo, a Mago é o dano. A Buda é a resistência. A Drago é o combo dela. Então, eu deixaria, na verdade, a Fênix em S. Vai, dane-se. S, eu também deixaria ela em S. Fora que ela é a fruta que mais regenera. Tem um dano legal. E ela é muito boa, pô. Ela é muito, muita pessoa usa ela pra PVP. Então, eu coloco ela em S. Agora, a Terremoto, deixa ela em A. Mesmo sendo, pô, muito tapelona, véi. Mano, eu deixaria ela em A ou S, véi. Mano, mas eu coloco A pra S. A pra S. Ainda mais com aquele tsunami dela. Ela despertada. Ela é muito roubada, véi. O Body Hunter, mano. Antigamente, no período de 15, 14, 16, mais ou menos. O pessoal só usava ela pra caçar a Body, véi. Sim, pra Body Hunter, né? É por isso que eu deixaria ela em S, tá ligado? Ah, só que hoje em dia tem muitas formas de você calterar ela, tá ligado? Falou, mano. Ué, fica por cima com a Dragon com o mano. Com o mano de ataque. Não, mas aí você só vai desviar do tsunami, véi. Não, sim. Mas o tsunami não é o maior problema? Não. Ah, então não sei. Os menores dos problemas. Você acha? O tsunami é pra finalizar. Pô, é que eu vi o Breno jogando com ela. O Breno jogou muito bem, mano. Mas, pô, ele ganhou de todo mundo, inclusive. Tava eu, Breno e Ney Khan. Só que eu achei que tem frutas mais roubadas, tá ligado? Bom, você que sabe. Mas eu deixaria ele em A pra S. Cara, agora eu vou puxar. Sabe por que eu deixaria ele em A? Ah. Porque eu deixo a Soul em S, tá ligado? Porque, mano... É, dá um curo na Soul, mano. Mano, é que a Soul tem muito dano. A Soul tem regen. A Soul prende. E a Soul tem combo hit kill, mano. Porque se você prende... A Coet também. Ah, sim, mas... Pô. Eu acho que a regen da Soul se sobressai, tá ligado? Pô, mas isso impede as alma, mano. Mas sempre faz, mano. Eu acho que é isso, mano. Ah, e essa é muito equilibrada. É bem difícil de dizer. Mano, é porque não tem como não deixar a Soul aqui, tá ligado? E ainda acho que vai PVP a Soul melhor do que a Fenix, mano. Tipo, não tem o mesmo regen. Mas quando ela prende e se você acertar o X e o C, você já derrota a pessoa. Só com três ataques. Z, X e C. Mas tem que prender, tá ligado? Você concorda aqui ou discorda? Não, pode ser sincero. Mano, tanto faz, velho. Tanto faz, é isso. E essa daqui? Mano, eu nunca vi ninguém usando ela. B. B, 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 B. B? É muito B. É uma fruta típica B. Eu nunca vi ninguém usando ela. Gomo. D. Na moral... Nossa, D? Pô, ninguém usa Gomo. E a Gomo não é boa pra PVP. Se é boa pra PVP, se você lutar contra a Electric, tá ligado? Que é esse daqui. Tá do Enel. E se, pô... A chance do cara tá de Goro e encontrar uma Gomo é baixa. Ninguém... Eu nunca vi ninguém jogar de Gomo. Mano, eu deixaria. Ah, em C, mano. Eu deixaria. No máximo, no máximo. C pra B, mano. Tipo... É sério, mano? Pô, a Gomo só tem a Gear... C pra B, né? Mas, tipo, bem mais pra C, tá ligado? É que, tipo assim, eu deixaria sim, mano. É porque tem o nome dela, mano. Não, sim, mas aí veio pelo nome, mas que nem a fruta da gravidade e a da barreira é melhor que a Gomo no Block Street. Então, e aí tem um ponto. Entendeu? Eu vou deixar ela em C mesmo, vai. Deixa em C. Estrondo, A. Pra mim é S, mano. É S, é. Dizem que ela é a melhor fruta pra PVP. Ela é muito boa pra cumprir, mano. É bem difícil de desviar dos ataques dela. Dizem que ela é a melhor fruta pra PVP. É, pensando assim, eu também deixaria ela aqui. Só que eu sinto que se eu puxar ela pra S, eu tenho que puxar a Terremoto pra S também, tá ligado? Não, nada a ver. Você acha que não? Porque eu acho as duas bem balanceadas. Não, não, nada a ver. Moscou nessa. Então demorou. E a Suna? O Suna eu deixo no C. Mano, não. Cê é louco. Suna se deixa de onde? Ela se deixa de um despertar aí muito bom, mano. Colocar ela de volta no jogo. Puta, né? Eu deixei entre B e A. Eu deixei lá no B, só que tipo, no B aqui, ó. Aqui. Aham. Na real tem muito Bolt Hunter que usa a Suna. Tu comecei a jogar em servidor público, eu vi. Tem muito Bolt Hunter que usa a Suna, mas não. E essa aqui? Ela ficou forte, mano. É que eu nunca aprendi como com ela. Mas a Shedder é S, S, S. S? Cê acha? Muito boa pra combo, sim. É, também já vi. Muita pessoa usando. Fumaça eu deixo no C. Não tem muita coisa que falar. Tudo smoke. Ela é boa pra espada assim. Eu deixo ela em B. Você acha que ela deixa ela em B? Ela é boa pra combo com espada assim, mas pra farmar ela logueia também. Não, eu deixo ela em C. Eu deixo ela em C na frente da goma ainda. Não, eu deixo ela na frente da barril ainda, tá ligado? C pra B. Eu deixo em B por conta que ela logueia. Então ela é boa um pouquinho pra farmar, pra gente estar no primeiro mundo. Porque a espada assim, ela também é boa. Porque ela puxa o player. E é só por isso mesmo. Ah, mano. Mas mesmo assim, eu acho que eu deixo ela no C. Não sei. Eu vou deixar ela no B e vocês comentarem. O pessoal da C. O pessoal da C só afasta as pessoas. A gravity empurra as pessoas. Você joga pra longe. Então é ruim pra farmar, ruim pra PVP. A barrier também empurra. A mesma coisa. A rubber é muito de perto. Então é bem difícil acertar ataque. A falcon praticamente é a mesma coisa. A chop é a mesma coisa. E aquilo também é a mesma coisa. Isso é uma característica bem básica das frutas que estão no C, mano. Tá, e a fruta do giras? Você deixaria em quanto? Em qual? C também. Não tem mais pra falar. Pra ficar falando da fruta do giras e da mola, C. Não, a mola, B. B? É, B. D. D, D, D. Não tem. A da mola é horrível. Pô, agora essa daqui é monstro aí. Tu não é, mano? Deixa no A. Então, A para S, mano. A para S, eu também acho. A para S. É que é bem equilibrado, mano. É que todos os A é APA S, tá ligado? Então, menos a Light. Menos a Light, é. Menos a Light. Mas, pô, essas três aqui é APA S. Ainda acho, por enquanto, a Ito melhor do que a Doug, tá ligado? Ela quebra todos os ataques dela, quebra o hack da atribuição. Essa daqui, eu coloco S para PVP. Pô, o Balth Hunter usa muito. Qualquer idiota de Venom consegue jogar muito bem com ela. Sim, mano. Não tem como. É, sim. Tipo, não tem como. A Venom é muito boa. Muito dano, envenena. Você não pode pisar no chão. Você não pode chegar perto. A Venom é um inferno para você jogar contra ela, tá ligado? E a maioria dos Balth Hunter usa ela. Então, tipo... Pô, é complicado. A Bomb S. Melhor fita do jogo. Eu concordo. Pô, a Bomb tem que ser a melhor fita do jogo. E é isso, mano. A Bomb, dizem que vai chegar ao despertar dela. Tem que ser a melhor que a Dragon, Buda, Mago. Vai ter o maior dano do jogo. Um dia vai ter, mano. Confio. Não, vai ter nessa próxima update, mano. Confio, confio. A Bomb é a melhor fita do jogo. E é isso, mano. Não tem o que falar, porque a Bomb é a Bomb. Não tem o que falar.